Olá pessoal vamos lá voltada de onde a gente parou. Foi bom ter ido no acampamento porque abriu duas missões aqui perto né. Uma já estava aberta que era branca e abriu essa aqui. E depois eu venho de moto, vou ter que dirigir para cá para abrir esse trecho desse mapa daqui. Eu posso fazer a viagem rápida mas eu vou preferir dirigir para só para abrir mapa. Enfim aqui é uma missão básica, missão fácil, não é tão complexo. Tá dando um quilômetro de distância aqui. Ah é outra missão lá embaixo. Agora estou perdido aqui. Ai pessoal vamos lá. Achei. Cadê a moita? Quatro. Quatro. Tem um aqui. Cinco. Começar uma guerra aqui né. Granada. Vou jogar um coquetelzinho molotov. Vou puxar um ponto velho. Ok. Dois queimados. Vamos lá. Pega aqui. Opa! Tem que tocar a granada. Headshot. Tem um tempinho aqui atrás. Esse aqui já foi. Tá, eu não tô vendo onde é que tá esses insulizes Deixa ele ir pra lá Muito barulho Armadilha de ouça aqui, vamos desarmar isso, tô da mesma fé E falta só tu, palhaço Cadê tu? E uma bala Ah, ok Tem que fabricar coisa pra poder pegar mais Ok, aqui eu posso fabricar Não posso fabricar, não posso fabricar Vou fabricar o restante, né? Não pode Não pode Qual que tá a molotov? Não posso fabricar nada Tem um gasol aqui, perfeito Já vou abastecer a moto O que é que tem aqui mais? Tem um negócio ali no chão Ah, foi um defunto Olha, é aquela que grita Que atrai mais Dá um tempo de sniper nela Eu tô sem sniper Pronto Pronto Oh, não Já tá desarmado Quase que eu caí Tá sentado Aqui tem mais inimigo Opa, é que grita Gritou Opa, é que grita Ela só põe sua vida Opa, é que grita Vou voar Hehehe 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 Vamos ver o que acontece, bicho Hehehe 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 Oh, Lord Apareceu uma mensagem que eu tenho que dropar a munição, tá dando inimiga aqui, se for só o zumbi tá tranquilo, aqui é a direita. Tá salvando. É, aqui tá tranquilo. Vou precisar disso. Vou precisar disso. E vamos lá salvar, ou salvar não, vou ver mais uma cena de conversa. Olá. Bem, eu acho que é meio que não dizer nada, porque eu sei que você não morreu aqui. É só um... 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 Mas, um... Viver aqui, sempre que soa tarde, falar com você... Foi a única coisa que me esqueceu, sabe? Então, uh... Obrigado. Ok. Ok. Ah, vai ter mais missão aqui, bicho. Outro tá pra moto. O tanque tá cheio. Essa é aquela infeliz que grita. Olha lá. Eu vou fazer viagem rápida. Pra esse acampamento. Tá fangueira disso tudo, não. Tô com preguiça. Eu devolvo. Já faço outra viagem rápida pra... Pra acabar metade de cima. Mas eu vou dirigindo. Ela vai me chamar no rádio de novo. E se não chamar, eu vou abrindo o mapa. É... Gostou muita gasolina. Não, não. Essa é a A. 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 Veda Tucker agora. Não, eu acho que ele não está sentindo nada de nada. Eu me abrigo seus créditos. E você espera e ver. Eu ainda vou encontrar uma maneira para conversar com você e Boozer em se juntar aqui. Se tornar parte da família. Sim, boa sorte com isso. Ok. Vamos rodar. Eu só estou indo de bike para abrir o mapa. E se tiver algum acampamento no meio do caminho eu já pego. Não, já completa a missão. Eu tenho. Obrigado. Está mais perigoso rodar à noite e encontrar aquela cabeluda. E ela dá o grito. Oh Jesus. Excuse me. Está marcando dois pontos no mapa. Por que? Eu não entendi esses dois pontos. Ok. Só um. O que é esse de 800 metros? O que é esse de 800 metros? Está marcando dois pontos. Marquei eu dois pontos. Eu tenho marcado dois pontos sem saber. Fala nossa. Ok. Talk to rake. Ok. Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo aqui. gol e a 쏙. Opa. Bicho do céu. Bicho. Não pode parar. Nem o raizinho. Um segundo esse jogo, o cara não tem paz. Vamos aqui levar uns tiros. Era aqui que eu tinha um alto falando que eu tinha que... Oh, está aberto agora. Era aqui. Ah, eu consegui fazer a missão agora. Esse aqui era fechado antes. Olha ali, o alto-falante ali era só atirar. Vai, cara! Ele vai fugir! 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 E aí E aí E aí E aí Dê o chão de mais uma vez. Eu vou sair daqui no meio. Eu não vou sair daqui. Isso aqui já era. Você se pode botar a de alta vista... Acredita, ele está se perdendo. Atreve! Vamos, vamos! Já estou agora! Vamos, ok. Só tá faltando 2 agora, fera Ok Era aqui o alto-falante, eu não vi Um munição, um munição Tá faltando mais Era só aquele que ficou faltando outra vez Espero né, antigo esse aqui de novo Tinha que dar um medo, velho Se eu fiquei faltando algum Fabricar logo tudo Pra liberar, pra pegar mais item Molotov já tá cheio, 100% Vamos embora Sai porta, porta Opa O principal injetor Eu usei estamina da outra vez Usa focos Foco e estamina agora Eu não queria dormir não Eu não queria dormir não Ela tá de dia Vai ficar praticamente de noite De novo Tá bom, madrugada tá de bom Pega a gasosa Enchei a moto Cadê a gasosa? Tá aqui 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 nós vamos Nunca se liga Não se liga Tá, paramos E da outra vez eu tentando passar por aqui Tem um negócio aqui na moto Ah, eu tô pegando a remunição que tá aqui Eu não quero pegar a remunição Ok Tá cheio de inimigo ao redor Vamos embora Olha quem vem ali Olha quem vem ali Olha quem vem ali Nice headshot Nice headshot Cadê os outros? Vocês ainda tem mais Ah, fresh meat Agora tô com 60 tiros já Agora a remunição vai ficar menos difícil Mais fácil nunca fica né Ou Aqui eu tava com 20 tiros só Era o máximo que eu conseguia Ó aqui, abrindo o mapa ó Talk to Rick O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Não, estou indo para o lado errado É para lá 148 metros Havia um Sniper Ah não, o Sniper não era o ponto vermelho mostrando a mão É Sniper sim Tem 20 Vou tentar pegar o Sniper daqui, mas primeiro eu tenho que pegar esse camarada O Sniper é sempre mais chato Vou pegar esse, aí eu pego o Sniper e depois eu vou buscar aquilo lá embaixo Tem dois perto do Sniper Depois que eu pego esse eu vou mapear tudo Eu vou pegar o Sniper Eu tava vendo uns 5, agora eu não tô vendo nem... opa aqui. O outro voltou. O cara que passa lá embaixo. Tem que passar lá embaixo. Agora tá na hora de pegar o sniper. Ali. Tá atrás da fogueira fila da mãe. Eu tô sem a sniper bicho. Eu tô sem a sniper bicho. Só foi pra aquela missão. Dá pra acreditar um negócio desse. Marcar aquele ali. E... Enfim, ele lascou. Tá. Foda. 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 Corre! Menos um. Quero pegar esse machado. Assim que ele não morre. Chegou. Agora facilitou meu serviço. Agora eu só vou dar um rolezinho aqui para recarregar o life. Um. Quem foi que eu tirei em mim? Um. Vamos lá. Só tem mais quatro. Ou mais seis. Vamos investigar esses filha da mãe. Smoke bomb. Recarregar minha arma. Recarregar minha tranca. Vamos lá. Eu venho para você. Não pode mover. Vamos lá. Opa. Opa! É aquele ignorante Morri Corre Tempo tem que ter um negócio desse bicho Tá Ó Ó Ó Ó É Que 나 , temos que acabá la Vamos lá. Ok, vamos dar uma volta. Aqui não dá não. Tem que ser por lá. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acho que... Algo está aqui. Algo está aqui. Faltam 20, 18. Ai como é que eu estou sem a snipe bicho? Não dá para quitar um negócio desse. Algo está aqui. Algo está aqui. Algo está aqui. Algo está aqui. Algo está aqui para ali. Vou pegar os caras na zin toca. Algo está aqui. Algo está aqui. Algo está aqui. Algo está aqui. Não tem armadilha. Dá para pegar esse e aquele doel. Vou pegar logo esse aqui. Não tem armadilha não. Não tem armadilha. Perfeito. Chala a boca fila da mãe. Hora de falar besteira. O cara fica no estresse. Opa. Devagar aqui. Tem dois ali né. Um fica para o lado e para o outro. Vamos pegar o que está mais fácil. Entre aspas. Opa. 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 Tem um perdão... Tem um perdão. Tem que esperar no outro�下面. Opa! Não! Ele já vem. Tente para ele chegar e voltar. Se acontecer alguma coisa, esse aqui já está marcado. Opa! Nada está se movendo. Cala a boca. Fique quieto. Tem nada se movendo. Ok, pegamos praticamente quase 50%. Tem aqueles dois ali. Eu sei que tem uma lá embaixo. Acho que é uma caverna aquilo ali, sei lá. Não dá para atravessar essa ponte não. Está muito visível. Apareceu lá o que eu tenho que pegar por último. Lá vem ele para cá. Vamos dar o balão. É por aqui que ele estava descendo. Pega mais um. Ah, pega mais um. Ah, pega mais um. Ah, pega mais um. Amém. Ok, 11 para dormir. Tem alguém por aqui? Tem não. Ninguém na torre. Vamos fazer o balão. Tentar acabar com esse acapamento sem fazer barulho. Ah, é zumbi. Deixa pra lá. Subir aqui. Ela não dá acesso não. Volta. Esquece. Foi bom que eu vou pegar um que estava entocado. Tem dois, quatro, seis. Marquei seis. Tá faltando três. Onde estão esses outros três? Onde está? 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 Esse aqui vai dar tchau, cara. Ok, seis. Só tô vendo três. Opa, tem um ali. Tem que ver o ciclo dele pra buscar ele. Ele tá perto do grandão lá da metralhadora. Eita, ele vem. Perfeito. Não dá pra jogar pedra, porque se ele levantar já era. O grandão da metralhadora tá ali. E tem dois ali. Não tem que ver ele não. Calma. Na hora. Vocês não estão vendo o batimento cardíaco do cara? Tá aqui o outro filho da mãe. Esses que tem a noxíla na coxa, acho que não dá pra pegar, né? Nós não toca, não. Esse tá sem a mochila. Deixa ele ir. Deixa ele voltar. Tá perto. Só tá com uma marreta. Falta só cinco. Me tranca. Isso. Venha. Desça. E agora você vai dar tchau. Espero que aquele bicho não entre nessa caverna. Ele tá vindo. Parou. Vamos. Anda. Não tem aquele loidão lá embaixo. Granada. Tá lá embaixo. Dá pra pegar esse. Da. Uh-oh. O se é a granada, é? O que é isso? O que é isso? F*** me! Vamos lá! Vamos lá! Ok, falta só esse ultimo aqui, cadê ele aí? Acho que fosse lá para o outro lado da ponta e lá da mãe Não, 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 não! Agora eu tenho que achar o bunker, que eu não lembro de ter visto nenhum, mas acredito que está aqui. Enche o live, a lanterna, perfeito. Aqui é para tirar a soneca, recarregar a arma, mapa e vazar. E voltar para a missão. Aqui é um cochilo novo, vou começar daqui. Tá bom, vamos salvar e vamos partir para o próximo. Abraço, fui! Abraço, fui! Abraço, fui!